Triste Bahia Ó, quando é semelhante Estás isto do nosso antigo Estado Pobre te vejo a ti, tu há-me empenhado Rica de vejo eu já, tu há-me abundante Triste Bahia Ó, quando é semelhante A ti tocou-te a máquina mercante Que em tua larga barra tem entrado A mim vem me trocando e tem trocado Tanto negócio e tanto negociante Triste Bahia Ó, quando é semelhante 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 Estás isto do nosso antigo Estado Pobre te vejo a ti, tu há-me empenhado Pobre te vejo a ti, tu há-me empenhado Rica te vejo eu já, tu há-me abundante Triste Bahia Ó, quando é semelhante Ó, quando é semelhante A ti tocou-te a máquina mercante Que em tua larga barra tem entrado A mim vem me trocando e tem trocado Tanto negócio e tanto negociante Tanto negócio e tanto negociante Triste Bahia Ó, quando é semelhante Triste Bahia Pastinha já foi à África Pastinha já foi à África Pra mostrar capoeira do Brasil Bandeira branca enfiada em pau flor Bandeira branca enfiada em pau flor Bandeira branca enfiada em pau flor Triste Ó quando é semelhante Triste Bahia Triste Bahia Ó quando é semelhante Eu já vivo tão cansado De viver aqui na terra Minha mãe eu vou pra lua Eu mais a minha mulher Minha mãe eu vou pra lua E seja o que Deus quiser Vamos fazer um ranchinho Todo feito de sapo é Triste Triste Bahia Ó quando é semelhante Triste Triste Bahia Triste Bahia Triste Bahia Triste Bahia Ó quando é semelhante Ó quando é semelhante Triste Bahia Ó quando é semelhante De ti Essa música que eu queria lhe mostrar, Augusto Eu tava falando que eu ia fazer Que é de um soneto do Do Gregório de Matos É um soneto São os dois Dois É Geniosa que trocou É uma beleza isso Não, tem duas Duas quadras De um soneto É um soneto Eu canto as duas quadras E depois eu canto umas coisas Que são de capoeira da Bahia É lindo, eu adoro Mas esse negócio do Gregório de Matos De uma atualidade tão incrível Que é um milagre É incrível Como é que pode Que em tua larga barra Chama-se Centro Industrial de Aratu C.I.A Como é, Gal? Caetano Gregório Eu acho que deu mais certo Eu acho que deu mais certo